E aí galerinha, beleza, bacana, boa tarde 4 horas e 16 minutos, 16 horas e 16 Acabamos de subir aqui a Serra do Cadeado Estamos chegando em Mauá da Serra daqui a pouquinho Hoje é dia 1º de Fevereiro Estamos aqui na BR-376 Vamos gravar o trecho aqui de Mauá da Serra Esse trecho aqui já está duplicado A última vez que eu passei aqui ainda não estava duplicado Estava em obras, eu não sei como está o perímetro urbano Ali dentro mesmo de Mauá da Serra Essa saída direita que vai para Londrina, Tamarana Essa primeira saída aqui E a segunda ali vai para Faxinal e Vaiporã Está nublado, peguei uma chuvinha mais ou menos forte ali Um pouquinho depois de Urtigueira Eu acho que terminaram A chuva aí, eu falei da chuva, ela chegou de novo Um pouquinho mais forte aí Perímetro urbano aí de Mauá da Serra Ficou muito bom hein Ficou muito bom mesmo isso aqui A BR-376, todos os trechos que não são duplicados estão em obras, alguns um pouco mais adiantado, outros menos adiantado Mas vai sair sim, vai sair a duplicação total da BR-376 Esse aqui ficou uma maravilha aí Quando passava tinha esse pedaço que estava em obras aí Aí logo na saída da cidade ali já acabava as obras Ficava pista simples sem nenhuma obra né Aí depois retomaram as obras na saída da cidade aqui Mas ficou muito bom Eu acredito, não sei, quero dar um Vou chutar, quero acreditar que Esse trecho já está duplicado até Marilândia Pode ser que eu esteja errado, mas eu acho que está duplicado até Marilândia já esse trecho aqui Então os trechos que tem para duplicar ali né Um pouco depois vindo de lá para cá Vindo de Curitiba para cá Os trechos que estão sem duplicar São ali do quilômetro 431 Até o quilômetro 411 Daí do 411 até o 407 Até o 403 Está duplicado Daí do 403 até o 394 Não está duplicado, mas tem obras Daí do 394, 395 Até o 379, 380 mais ou menos Também está duplicado Também está duplicado Também está duplicado Daí do 280 vem até Até Ortigueira ali O trecho de perímetro urbano de Ortigueira está duplicado Um pouco para frente Aí tem mais uns trechos De Ortigueira até ali Bairro dos França Onde estão duplicando, está bem adiantado Logo logo vai estar ligado Vai estar duplicado Da Serra Ou seja, todo esse período Todo esse perímetro aqui Que a gente está passando agora Até o Soledade lá Vai estar tudo duplicado Logo logo, não vai demorar muito não Esse logo logo, lógico que não é do dia para a noite né Mas em termos, se a gente for considerar o tanto de tempo que demora para duplicar uma rodovia Ainda mais uma rodovia Extensa igual a 376 Há um tempo atrás Há um tempo atrás passava aqui ó Tinha plantação aqui onde a gente está passando Há um tempo atrás Agora já está Está duplicado Show de bola mesmo Muito bom Eu quero crer que está até Marilândia ali Aliás, até para frente de Marilândia Não sei Se chega a Califórnia Não sei se chega a Califórnia A duplicação Mas Está muito bom Parou de chover né Vamos desligar o limpador Muito bom Passava aqui direto né Dava trânsito com tudo relado O problema é que de vez em quando as pessoas abusam um pouco da velocidade E acaba dando algum acidente ó Por exemplo aqui ó Deu um acidente aqui Mas não O jeito não foi tão grave não Ainda bem Mas mesmo assim né Forma fila né Pista molhada tem que tomar cuidado Com a pista seca né Já tem que tomar cuidado Ainda mais com a pista molhada aí Mas ficou muito bom Quem passava aqui e está passando agora Ou quem lembra quando eu passava aqui né Que eu fazia os vídeos aí Como que estavam as obras Agora aí está Super, super, super adiantado em vários trechos Muitos pontos já estão terminados Com sinalização horizontal, sinalização vertical Esse Perímetro Cui de São José aqui Também Era cheio de lombada e Sempre formava fila Principalmente de lá para cá né Porque tem esse Esse aclive aqui ó Aí como tinha umas lombadas lá no meio ali No perímetro urbano Os caminhão vinha muito pesado Daí não conseguia embalar Subia bem devagar aqui né E era pista simples né Bairro São José É isso aí, ficou muito bom E os outros trechos que estão em duplicação ali E aí quando terminar meu amigo Só o ouro mesmo Só o ouro Só motivo Só motivo de acelerar o carrão aí Vou ver se eu consigo gravar até Até Marilândia ali Deixa eu ver quantos quilômetros tem de Marilândia 13 É eu acho que dá para gravar até Marilândia Daí depois de Marilândia lá eu vou Vou ver se está Como é que está para lá também E depois no outro vídeo eu informo para vocês Como é que está o trecho ali entre Marilândia e Califórnia Se está duplicado, se não está Como é que estão as obras ali Eu estou falando assim porque faz tempo que eu não passo por aqui galera Talvez tenha gente que Que mora por aqui ou que já tenha passado aqui Que saiba se está ou não né Mas no caso eu vou filmar até Marilândia Daí depois de Marilândia ali eu Eu vou ver como é que está e no próximo vídeo eu já falo para vocês Tchau Tchau Cuidado de chuva de novo Chegou a formar neblina até Se vê como é uma Uma pista duplicada em curto é o tempo né De viagem né Se não tivesse duplicado aquele trecho que eu comecei a gravar lá em cima lá Depois que eu terminei de subir a serra Se não tivesse duplicado daquele trecho até aqui Eu não estaria Não estaria aqui já e não estaria gravando nesse tempo aí Eu acho que eu estaria passando dentro de Mauá da serra ainda Se não tivesse duplicado aquele trecho lá Uma economia de tempo Absurda Ganha-se muito tempo mesmo Está chovendo bem forte né Mas ali na frente já vai estar parando já Quando ela dá essas Essas rajadonas fortes de chuva no trecho seguinte já não está chovendo mais O que que eu falei ó Ali já não tem chuva Pelo menos não chuva forte igual estava aqui Pelo menos não chuva forte igual estava aqui Achei Já acabou a chuva Já acabou a chuva Vamos lá. Já estou com o pensamento de parar lá em Iguaraçu. Tomara que esteja aberta a hora que eu passar a panificadora lá. Eu gosto de parar lá, quer dizer, eu sempre parava, gostava de comer um cachorro quente de forno lá. Hum, nem te conto. Quando não tinha o cachorro quente eu comia uma torta que tem lá, torta de frango. Mas é muito ruim, nem te falo. Nem cachorro come. Fala chega a dar. Enche a boca de água. Então, vamos lá. 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 Estou chegando aqui em Marilândia, aí que legal viu, tem uma ruada. Depois do começo da Serra de Mauá lá, até aqui está tudo duplicado, show de bola mesmo. Marilândia do Sul, tem entrada para Rio Bom. Vamos gravar até passar aqui o perímetro urbano de Marilândia do Sul. Lógico que isso aqui é só o trecho que ficam as margens da BR, né galera? Não é todo o município de Marilândia. Mesma coisa Mauá lá. A gente grava o perímetro urbano onde a BR corta. Em todos os locais que a gente passa é sempre assim. A gente grava a BR, em consequência o perímetro urbano dos municípios que a gente passa aí. Beleza, 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 beleza mano. Vou fazer o seguinte galera, eu não gosto muito de fazer isso, mas eu vou dar uma pausa aqui, que eu tenho 21 minutos, 22 minutos. Quando eu estiver chegando ali em Califórnia, eu gravo um pedacinho. Vamos tentar inteirar no máximo 25, 26 minutos desse vídeo aqui, para informar se está duplicado até lá. Beleza, já voltamos aí. Bom galera, estamos chegando no final da pista dupla aqui, do trecho entre Marilândia do Sul ali, né? E Califórnia. Mas é um trecho curtinho até Califórnia aí, que não está duplicado, né? E dentro de Califórnia também. Esse aqui não está, com certeza dentro de Califórnia também não está. Apesar de ter canteiro ali, né? Mas é pista simples. Mas já deu para ter uma visão meio que geralzona aí, né? Do trecho ali, do fim da serra, do fim da subida da serra até Califórnia aqui. Um bom trecho mesmo, duplicado aí, muito, muito caprichado, bem show de bola mesmo. Vamos gravar aqui então um pedacinho de Califórnia para a gente fazer três municípios em um vídeo só, né? Vamos gravar aqui. Mauá da Serra, Marilândia e Califórnia. Chegando no perímetro urbano de Califórnia. Aqui demora um pouquinho para passar porque é cheio de louvada aqui. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Califórnia aqui também era um dos municípios que gostava de parar sempre a noite para fazer lanche Os dois sentidos tem um carrinho de lanche, muito bom Já que eu gravei até aqui, vamos gravar o perímetro todo, vai ficar um vídeo meio longo aí galera Mas fazer o que? Quem quiser ver Califórnia pula para o final do vídeo, quem quiser ver Marilândia pula para o meio do vídeo Quem quiser ver Mauá é o começo do vídeo Bem aqui, do lado esquerdo, tem uma barraquinha de cachorro quente e outros lanches, muito bom mesmo Recomendo E aqui também, esse aqui na frente já está até aberto, mas eu não vou parar aqui porque minha ideia é parar lá em Iguaraçu O Lanchão Maringá também é muito bom o lanche aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vá e assiste só as partes que interessa aí, tá bom galera? Valeu, 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 muito obrigado mesmo A presença de todos vocês, obrigado pela companhia e vamos juntos aí nessa viagem para o Mato Grosso aí E já a Seara no Mato Grosso Aqui na frente tem uma fábrica de bateria aqui ó Com certeza emprega bastante gente aqui na região aqui Bem aqui no nosso lado esquerdo, a BATS, BATS, fábrica de bateria E aí Fechou? Valeu então Mais uma vez meu muito obrigado a cada um de vocês Eterno abençoe Fique com a gente, se inscreva no canal, dá seu like Faça seu comentário aí que a gente vai Pelo menos vai estar dando um joinha nos comentários aí Um comentário ou outro Conforme uma pergunta a gente vai estar respondendo aí, beleza? Portalzinho de Califórnia Valeu galera Tudo de bom, Eterno abençoe